E aqui no Gran Circo Montevidéu, o palhaço Chibiu, ele fala para a reportagem da Eldorado FM do Painel Popular, o Gran Circo Montevidéu e a Lesbão Veloso em Chibiu. Bom, o Gran Circo Montevidéu chegou na cidade agora, nós estreamos antes de ontem, ontem foi o segundo espetáculo, hoje vai ser o terceiro espetáculo. Então, infelizmente eu não trabalhava no circo, agora já estou encaixando com o pessoal, com as pessoas boas, um circo que traz alegria para as crianças, alegria das crianças e a curiosidade dos adultos. O senhor não trabalhava nesse circo, mas creio que o senhor já tem passado. Não, trabalhei em muitos, muitos, vários circos, sei todos os nomes de circo. Dá para falar alguns aí? Dá para falar alguns? Aí, conta o que você pensar, eu falo para você. Vamos lá. Vamos, vou começar com um circo bem pequenininho, um circo latino-americano, circo popular latino-americano, o dono mesmo chama-se o Gonçalo, Gonçalo Feitosa. E o circo popular do Brasil, é um circozinho aí do Cabo Apobre, do Marcos Frota, popular do Brasil. É um circozinho aí, pequenininho, entendeu? Que anda pelo mundo assim, rodando. Aí tem mais um pequenininho. Você começou cedo nesse mundo de circo, não? Cedo? Cedo? Não, cedo ou novo, assim? Novo, jovem. Não, vou falar cedo, cedo. Vamos lá. Jovem, jovem, jovem. Eu gostei, quando fosse jovem. Ah, comecei jovem, porque quando a família abordou na gente, a gente tem que sair no mundo e caçar. O mundo é o melhor professor que existe, não é não? E o circo é a melhor escola que tem para a gente. Ah, sim. Esse mundo do circo, então você vê que apesar... Não, não é pesado no tempo. Ah, não é pesado não, né? Sim. Apesar do passar do tempo, das épocas, ainda está fortalecido? É, mas está, mas não está como era antes, né? Porque o circo caiu muito, não é isso? O circo não caiu, né? Se tivesse caído, estava no chão. É verdade. Mas o circo foi... Por causa desse negócio de televisão, aí o circo... Mas só que o circo ainda traz muita atração aí. É uma grande atração para a cidade que dá valor, que dá apoio a circo, entendeu? Tem muita cidade... Antes, circo pequeno, pano de roda, um prefeito trazia um circo para outra cidade dele. Não era não. E hoje em dia não, manda ir embora, vai embora. Entendeu? Circo dos Anões, já ouviu falar o Pindorama? Eu conheci ele dentro do caixão enquanto morreu. Foi mesmo? Poxa, gente, eu conheci o circo do Pindorama, conheci os dois. É os dois, é o Pindorama, que é o dos Anõezinhos e tem o do Nonato, entendeu? Que chama-se, sabe como é o nome? Circo Ostoque, do Nonato, entendeu? Que é casado com a filha do véio, com a Neide. Conheço os circo, tudo, você pode... Ser palhaço é dor ou o que é? Não, não é ser palhaço não é dor, não. Já vi o negócio... A ver até assim, não, o cara está... Palhaço não, o cara não é palhaço. O cara trabalha, tem a profissão de palhaço. A profissão não é palhaço. Não, quer ver o cara, ó. Uma comparação, chega uma pessoa agora. Palhaço, bora ali animar um aniversário ali e tal. Não é assim? Não vou. Por quê? Porque, não, eu estava tomando uma cervejinha, aí não vou animar aniversário. Porque, não, não. Porque eu não vou tirar... Aí vai tirar uma foto, vai tirar... A menina é bicho danado, né? Se passa velho, está fedendo a cachaça, e daí? Minha moral, cadê? Aí já... O senhor leva a sério essa profissão? Com certeza. Se não levar, você não tinha diploma de palhaço e não estava dentro de um circo. Aliás, as origens aqui do grande circo Montevidéu. O senhor sabe, apesar de ter chegado agora, recentemente? Como é que é? Um termo de origem, de estado, as pessoas que fazem o circo, de onde é, as origens, os estados, enfim. Não. O único circo que eu ainda não tinha, assim, conhecido, conheço, agora que eles falaram sobre o negócio da família, do Peteca, que a mulher tem... Quem diabo é Peteca? É, um palhaço também, é um cabo, pensa num cabo amigo, trabalha no circo do Nonato. Posso falar tudo. Tudo que vem. Não é não. Aí, não, nós somos da família do Peteca. Eu não conhecia eles aí, agora, já comecei... Que ninguém conhece ninguém, coração dos outros, né, é terra que ninguém anda. É terra que ninguém anda. Não é não. É verdade. Mas são, pra mim, até agora. Tá bom. Então aproveite aqui, a... Aproveitar aqui, ó, pra entrevistar. Não, pra convidar o pessoal através aqui da... Pra prestigiar aqui o espetáculo. Na hora. Então hoje é um sabadão, né? Então, domingo. Domingo. A entrevistada tá saindo domingo. Então amanhã. Então amanhã nós temos dois espetáculos, né, ou é três? Dois espetáculos amanhã. Vem você, traga sua família, as crianças, faça só a criança feliz. Entendeu? É o mundo do circo. Uma criança que nunca envelhece. Enquanto existe criança, o circo viverá para sempre. Quanto é temporada aqui, né? Na cidade. Apenas o último do nosso espetáculo vai ser segunda-feira, né? Já segunda? É, com certeza. Cinco dias na cidade somente. Vem a você, traga sua família, convide parentes e amigos e venha ao circo. Montevidéu. Já chupou chubil? Se você já chupou, diga. Diga, chupou chubil, chupei, gostou do chubil, gostei. Então, meu amigo, muito obrigado. A rádio é livre. Ó, gente. Chubil. É o chubilzinho, gostoso todo. Bonito, charmoso, sexual. Tira uma foto comigo com ele aí.